Música Todo mundo vai de fantasia no festival Daí as fantasias de dia das bruxas Tardem porque éramos todas princesas Combina com o tema Até o street vai usar fantasia Assim Engraçado Sua tia e seu tio vão fantasiados também Minha tia adora se arrumar Está costurando a roupa deles agora mesmo Ai, estou tão ansioso Meu primeiro festival dedicado à história primitiva da Terra Já está vestido? Vestido sim Mas feliz não Anime-se Henrique VIII era um líder poderoso Apesar de ter o mau hábito de decapitar as esposas Gostei desse Henrique VIII Antes de irmos ao festival Devemos melhorar nossos insultos elizabetanos Saia da minha frente agora Seu monte de ferro velho imprestável Próximo Tu me deixe o troco errado Besouro esponjoso de pantalona Nada de tão legal rola na casa da Myrtle É É É Festival elizabetano Aqui está Por Júpiter um passe dourado Ip Ip Urra É dourado o passe pode olhar E um tempo antigo vai levar O menestreu os guiará E os tesouros mostrará Oba! Temos nosso próprio jogral Show! Bem-vindas vós, compasse dourado Vejam como tremem na minha presença Eu adorei esta fantasia Estou sem ar Corpete Apertado Aperdado Oh! A riegua! Que criança mais feia! Não é criança! É meu cachorro! Oh! Desculpe-me, Lady Nada de cachorros A senhorita tinha um cão O qual não tinha permissão Para ingressar na grande festa Eu queria tanto entrar com elas Vai! Não se importa? Não! Valeu, Stitch! Você é o máximo! Mas Lorde Stitch a deixou ir Embora sem poder sorrir Um golpe doloroso e cruel Se sentiu mal Tal como um Hel Qual o problema? Três porque sua amiga dispensou você? Abagaca! Admite, você sabia que seria dispensado Kachuga-naga! O que foi isso? Espera, pra onde você vai? Olha, toma! Espera, você não pode me deixar com aquela coisa esmagadora solta por aqui Não quer continuar a discutir comigo? Tragam essas goelas preguiçosas para a prova de salsichões dos guardas da rainha Suba logo, meu bom homem! Haha! Parece que você consegue comer de bandeja! Um concurso cujo objetivo é comer? Não deve dar trabalho Casa lotada! Vamos começar! Em vossas marcas... Jumba! Isa! Isa! Preparar! Agora não, 626! Eu quero vencer o concurso! Fala com a garotinha! Jumba!